Diretor-executivo Fundação Marim, João Almeida Hatedem, o anheira Presidente da República, decreta estado de emergência e a lorra no sinalo, fulano março, tinané, Movimento Comunidade Menos, tamba tal com a Covid-19, mas bem-lhe o tia lorra no rua, Movimento Comunidade Aumenta Fila-Falidade. Também, João Almeida Russo Pentele, ato continuo ao rigor, executa competência no regulamento estado de emergência de Befoba Pentele e a âmbito de prevenção da Covid-19. Claro que a gente tem a lei portuguesa, a gente tem a lei portuguesa, então dificuldade a gente tem a ver a lei, ou a gente tem a compreender a execução. Agora, o Movimento Cira-Celugnebe, nessa hora que a gente tem a ligação cidadãs, nesse momento que a gente tem a determinar o decreto do governo, a prevenção da Covid-19 é importante ter que limitar o movimento mais bem, e limitar o movimento mais bem, e a situação será urgente. Por exemplo, a loja ou a ha-ha, ou o fato necessário será no hospital, ou o fato urgente será urgente, precisa de uma presença. A Fundação Mahé Inharé, no primeiro dia e no segundo dia, o movimento menos. Depois do segundo dia, o movimento aumenta a luta. Isso significa que o público morreu para a prevenção da Covid-19. Também, a Polícia Nacional Timor-Leste continua com rigor, que o BLE executa competências para a Polícia Nacional Timor-Leste e no âmbito da prevenção da Covid-19. A Sociedade Civil Nemos, o russo para o governo, a total equipamento seguro para o Panteli, não é BLE evita a Covid-19. Enquanto os dados atuais, o número mortal em nível mundial, a han-mo-tou-cree-home atnulo-resin-hito ato-sid-are-sin, no número em viveção han-mo-tou-cree-home ato-sia to-luno-lure-sin, maibê-i- handlar-como-as-e-rischon- importing a-r Nayibahori recover-o na justi Covid-19. Napoleão Xavier, Zuvial da Costa, GMN.